Música Criado em 1974, o curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá, tem uma localização privilegiada, em um estado que abriga três biomas, Cerrado, Pantanal e Amazônia. A Engenharia Florestal tem como objetivo principal a promoção do desenvolvimento florestal, ecologicamente equilibrado e socialmente justo. A estrutura do curso, dividida em dez semestres, é composta por conteúdos básicos e profissionalizantes, organizados em aulas teóricas, atividades práticas em laboratórios e aulas de campo, os quais permitem ao estudante futuro profissional o seu direcionamento técnico para áreas de seu interesse. As disciplinas básicas envolvem conteúdos de Biologia, Matemática, Química e Física. As áreas de Silvicultura, Manejo Florestal, Tecnologia de Utilização de Produtos Florestais e Conservação da Natureza, compõem o núcleo profissionalizante do curso. A Silvicultura dedica-se aos estudos dos métodos naturais e artificiais de implantação, regeneração e melhoramento dos plantios florestais e das florestas nativas, de modo a obter o máximo de benefícios econômicos, sociais e ambientais, garantindo a conservação dos mecanismos de sustentação do ecossistema e, ao mesmo tempo, as necessidades do mercado. Durante o curso, serão abordados temas de como implantar e cuidar de uma floresta, selecionar e identificar espécies florestais, produzir mudas, preparar e adubar o solo para o plantio, enriquecer e melhorar as florestas, evitar e controlar pragas e doenças, além de integrar o cultivo de espécies florestais, agrícolas e criação de animais. Voltado à ordenação científica dos povoamentos florestais, o Manejo Florestal busca, em tempos amplos, a contínua produção de bens e serviços. O objetivo primordial é estruturar a produção contínua e eficiente de produtos florestais, sejam eles de florestas plantadas ou nativas, prezando pela conservação dos recursos naturais para a manutenção da qualidade da água, da fauna e da flora. Para alcançar esses objetivos, é priorizado o ensino de técnicas de medição de árvores e povoamentos florestais, para subsidiar informações fundamentais na análise e processamento de dados voltadas à tomada de decisão. Dessa forma, o Manejo reforça o compromisso com a produção florestal sustentável, observando as limitações ecológicas, sociais e econômicas. Em tecnologia e utilização de produtos florestais, são estudadas as características anatômicas, químicas, físicas e mecânicas da madeira proveniente de florestas nativas e plantios florestais, visando seu melhor aproveitamento nos processos de transformação em produtos presentes em nosso dia a dia, como papel, painéis de madeira e madeira serrada. A energia da biomassa florestal estuda a influência das propriedades da madeira e dos resíduos florestais como fonte alternativa de energia por meio da combustão, para geração de calor e também pela carbonização na produção de carvão vegetal. O objetivo é potencializar o uso da madeira e de seus subprodutos de forma racional e sustentável, aumentando a produtividade e qualidade do produto final. A conservação da natureza aborda os temas que envolvem a preservação de ecossistemas naturais, alinhada à utilização racional dos recursos naturais, estuda as relações entre flora e fauna, manejo de áreas protegidas, manutenção dos recursos hídricos, diagnóstico de impactos ambientais, legislação ambiental e a restauração de ambientes degradados. Deste modo, são utilizadas geotecnologias apoiadas a levantamentos em campo para o mapeamento e identificação dos recursos naturais, visando a manutenção dos ambientes naturais para a presente e futuras gerações. Com uma formação sólida, o engenheiro florestal estará apto a atuar em empresas públicas e privadas, na prestação de assessorias e consultorias, elaboração de laudos técnicos e também em ensino, pesquisa e extensão. O curso de Engenharia Florestal da UFMT oferece um total de 86 vagas, com ingresso semestral de 43 alunos. Para maiores informações, acesse nosso site www.ufmt.br barra curso barra EFL.